Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de aplicação de Enê aqui no canal, utilizando o meu queridinho do momento, que é o Zilda em pó. Pra quem me acompanha sabe que eu tô amando utilizar ele no meu cabelo, não tenho um A pra falar do Zilda, gente. Inclusive, assim, tô apaixonada. Desde a primeira aplicação, assim, já gostei demais, porque ele alisa super bem a raiz, eu não tive nenhum problema, não tive quebra, não tive nada disso. Inclusive, antes de mostrar a aplicação de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa polêmica que tá gerando aí, em cima do Zilda, por conta de uma influenciadora que utilizou e teve uma quebra. Então, vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês, tá? A minha opinião mesmo, e quero encerrar esse assunto. Começando do início, né? Vamos lá. Como que começou esse assunto, sendo que não tem nada a ver comigo, mas as pessoas trazem pra mim. Por falar do mesmo assunto, né? Enê e Zilda, então, começa uma comparação. Eu comecei aqui a compartilhar com vocês que eu tava utilizando o Zilda, e aí vocês perguntaram muito quanto tempo eu dei de pausa, e antes do Zilda, eu tava utilizando o Enê indiano da Divina Dama. E aí eu fiquei 15 dias de pausa e parti pro Zilda. Apliquei, mostrei pra vocês, deu tudo certo. Inclusive, no primeiro vídeo que eu aplico o Zilda, eu tenho até um pouco de dificuldade. Eu falei que ele ficou mais denso, que era um Enê que não dava pra esticar com pente. E aí vocês me deram várias dicas nos comentários, falaram que era só eu colocar um pouquinho mais de água, que com o tempo eu ia acertar o ponto. E assim, eu fui super seguindo a dica de vocês. Já deve ter uns 3 ou 4 vídeos de aplicação do Zilda, e hoje eu já tô assim, bem melhor, sabe? Ali na misturinha com o Zilda. Porque pra quem não sabe, o Zilda, ele é preciso ser preparado em banho-maria. Então ali eu fiquei com um pouco de dificuldade nisso, mas vocês super me ajudaram nos comentários. Pronto, gente. Então, resumindo, esta outra influenciadora também foi utilizar o Zilda, mas ela quis esperar um período maior, ela esperou por 3 meses. E aí foi que começou as informações dela chegar até a mim. Porque pra ser bem sincera, ela não é minha amiga, e assim, eu não assisto o canal dela, não sigo ela no Instagram, então eu não sei de nada, gente. Eu sei do que vocês trazem pra mim, tá? Por se tratar do mesmo assunto, né? Enê, eu falo de Enê, ela fala de Enê. Então, é normal que vocês que são seguidoras assistem aqui o meu canal, também assistem o dela. E tá tudo certo, gente. Nenhum problema conta isso. O problema é, vocês quererem que eu responda por ela, e isso não tem como, eu só posso responder por mim, assim como ela também não pode responder por mim, né, gente? Cada um fala por si. E aí começou as seguidoras me pressionando e falando por que eu não esperei 3 meses, porque fulana esperou 3 meses e eu esperei só 15 dias. Tá, gente? Aí eu falei exatamente isso no Instagram, que eu não poderia falar por ela, eu só poderia falar por mim. Então, por que eu esperei 15 dias? Porque eu achei que pra mim foi um tempo suficiente, fiz a minha aplicação, não tive nenhum problema, não tive quebra, não tive queda, não tive nada disso, estamos aí seguindo nas aplicações. Beleza? E aí o que aconteceu é que ela esperou os 3 meses, fez a aplicação, parece que fez uma segunda aplicação, e aí teve quebra. E começou a detonar o Zilda, falando que o Zilda era um N ruim, que quebrava o cabelo, eu não sei o quê. E aí quando eu postava que eu ia utilizar o Zilda, as meninas seguidoras, que seguiam também o canal, desta outra influencer, começou a falar pra mim. Nossa, mas esse N quebra demais, porque aconteceu isso, aconteceu isso. E, gente, é isso que vocês precisam entender. Eu só posso falar por mim, e eu não tive nenhuma quebra. Eu entendo que ela teve uma quebra, e ela ficou nervosa, parece que ela até jogou o N na privada, não sei, gente. Isso foram informações que chegaram até a mim. Então, assim, eu até entendo, mas a gente tem que pensar maior, sabe? A gente tem que entender que não é porque o N causou uma quebra no cabelo dela que seja um N ruim, até porque tem seguidoras, amigas, enfim, que já tiveram quebra utilizando o Rená, já tiveram quebra utilizando pelúcia. Então, assim, se a gente for ver, nenhum ENEM presta, porque cada pessoa tem uma quebra utilizando aquele ENEM. Por isso que tem várias, né, tantas variedades de ENEM. Porque aí você encontra o que seja perfeito pra você. E eu sempre tô trocando mesmo de ENEM assim, gente, até porque eu sou criadora de conteúdo, então eu quero trazer pra vocês resenha de todos os ENEMs. Eu gosto de ficar testando, graças a Deus o meu cabelo é grosso, ele é resistente. E eu nunca tive uma quebra assim severa. Mesmo que ela não seja minha amiga, não seja minha conhecida, eu não acompanho o trabalho dela, quebra é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Porque a quebra mexe muito com a autoestima. Mas o que eu não acho certo é falar mal do ENEM. Falar que não presta, que é uma porcaria, que não serve. Por quê, gente? O ENEM já tem uma fama, assim, que é difícil. Eu sou ENESada há cinco anos. Há cinco anos eu crio conteúdo sobre o ENEM aqui pra vocês. E assim, é difícil você ir numa perfumaria e tem que se abaixar ali, ó, no último, pra pegar o seu ENEM. Porque é tanto preconceito que eles colocam o ENEM, sabe, meio que escondido, como se fosse um crime. Você falar que o ENEM é como se você fosse, assim, a pior pessoa, sabe? A ralé, a que não presta, ai, ela usa o ENEM. Ai, seu cabelo é lindo, o que você usa no seu cabelo? Eu uso o ENEM, a pessoa já olha estranho. Então é por isso que eu não acho certo falar mal do ENEM, porque gera mais preconceito. Tanto que algumas meninas já estão falando, nossa, você usa o Zilda? O Zilda é podre, o Zilda casa quebra. E não, gente, não é que o Zilda causa quebra. O Zilda, infelizmente, causou quebra no cabelo dela. Cada cabelo é um caso, gente, é, assim, é específico, sabe? Não é que você vai utilizar o Zilda e também vai ter uma quebra. Cada cabelo é um caso, cada caso uma sentença. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa mente e perceber que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Não é porque você teve uma quebra que a amiguinha vai ter uma quebra. Não é porque também deu certo no meu cabelo que vai dar certo no seu. A gente tem que pensar que somos pessoas diferentes e temos cabelos diferentes. E é por isso que existe o teste de mecha e, mesmo assim, não temos segurança 100%. Porque, às vezes, você fez uma mecha ali, né? Fez o teste de mecha e aí deu super certo. Só que quando você aplica no seu cabelo inteiro, acontece uma quebra. Pode acontecer também. E aí? Eu vou falar que o ENE não presta, que o ENE é isso, que é aquilo. Eu já fiz um vídeo falando aqui que eu testei o ENE da Amazônia e não deu certo no meu cabelo. E eu falei pra vocês, olha, gente, pra mim não serve. Pra mim foi horrível. Mas pode ser que pra você dê certo. Inclusive, várias meninas nos comentários falando lá Ai, que pena que não deu pra você, mas pra mim ele é o melhor. É isso, é aquilo, é perfeito, eu amo. Então, é sobre isso, tá, gente? Gente, eu não posso falar por ela, ela não pode falar por mim e também não pode falar por outras pessoas. Cada um fala por si. E no meu cabelo, eu não tive nenhum problema com o Zilda. Eu não posso vir aqui e falar assim, o Zilda não presta. Por quê? Gente, eu recebi relatos de meninas que usam o Zilda há 20 anos, há 10 anos. E assim, são apaixonadas pelo Zilda, porque ele traz um alisamento muito bom Assim, em uma aplicação você já vê um alisamento muito, muito potente mesmo E também você consegue ficar um intervalo bem maior 15 dias, 20 dias, sem fazer aplicação, sabe? Não precisa, não é necessário fazer aplicação toda semana Então, ele é um ENE muito, muito bom Eu só queria bem esclarecer isso aqui pra vocês Não quero mais receber esse tipo de comentário, de comparação Eu não gosto disso, eu não gosto de comparação Não gosto que fique falando Fulano fez isso, por que você fez desse jeito? Eu fiz desse jeito porque eu quero fazer desse jeito E se ela fez daquele jeito, é porque ela queria fazer daquele jeito Tá, gente? Por isso que cada um aqui tem um canal Quando você tem uma opinião formada, você cria o seu canal E você coloca ali sua opinião Quem for a favor da sua opinião vai seguir Quem não for a favor vai seguir outra pessoa Ninguém é obrigado a me seguir E é isso, gente Eu tô aqui explicando pra vocês Eu sempre venho aqui e falo tudo assim, bem certinho Do modo mais explicativo possível De um modo fácil também Não fico usando palavras aí difíceis Pra que todo mundo consiga entender E venha aí me julgar Falando por que você não esperou três meses Por que isso, por que aquilo Gente, eu fiz do modo que eu achei que fosse melhor E pra mim, deu certo Tá bom? É só isso que eu posso falar pra vocês E quero encerrar esse assunto Não quero mais falar sobre isso Nem aqui no YouTube Nem lá no Instagram Acabou Tá? Vou continuar com o meu conteúdo aqui normalmente Mas sem comparações, gente Eu não quero E eu também não gosto disso De falar mal de marcas De falar mal de NER De falar mal de produtos Porque tem que pensar sempre nisso O que é bom pra mim Pode ser ruim pra você E vice-versa Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso E agora eu vou mostrar pra vocês A aplicação que eu fiz hoje Utilizando o Zilda Gravei tudinho E aí depois eu volto Pra mostrar também O resultado, né? Que é esse resultado aqui Que vocês já estão vendo Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso E aí Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso Voltei, gente! Eu tô pensando, será que tem alguém me assistindo até aqui? Porque eu falei demais no início do vídeo. Então, se você aí, ó, guerreira, que realmente gosta de mim, tá assistindo o vídeo até aqui, deixa o like, amiga, que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal se for novo por aqui, porque assim você não perde os próximos vídeos. E vamos lá, gente! Fiz a aplicação normalmente, e aí depois, é... Deixei a pausa de duas horas, e lavei meu cabelo também normalmente com shampoo. Usei um pouco de escala pra tirar, assim, todo o resíduo do enê da raiz, né? Fica bem limpinho o couro cabeludo. É... e fiz uma nutrição. Sempre depois do enê, eu gosto de fazer um tratamento de nutrição, porque eu gosto do resultado. Tá? É coisa minha, mania mesmo. Sempre depois do enê, eu faço uma nutrição. E aí, deixei o cabelo secar normalmente. Naturalmente, naturalmente, não usei secador, não usei chapinha. Secou desse jeito, e eu só usei um pouquinho a toca Nero, que era pra baixar aqui os frizz, né? Porque eu sempre falo isso, eu tenho bastante frizz. Então, eu sempre uso a toquinha Nero, com o cabelo ainda, sabe? Logo que ele acabou de secar, a gente coloca a toquinha Nero, que aí ele fica mais alinhadinho. Eu gosto muito. E foi isso, gente. Eu já vou me despedir de vocês, mas continuam assistindo o vídeo, tá? Porque aí eu vou mostrar pra vocês de partinho a raiz, e como ficou pra vocês compararem lá com antes, e agora o depois do Zilda, pra verem o poder de alisamento que esse enê tem. Realmente é muito potente, é muito bom. Mas é um enê que não se adapta a todos os tipos de cabelo, justamente por ele ser mais forte. Então, se você tem o cabelo fino, sabe? Faz um teste de mecha, realmente ele testa bem, pensa bastante se você vai utilizar ele ou não, porque pode sim ocasionar uma quebra, tá bom? E é isso, gente. Assiste o vídeo até o final. Muito obrigada por ter assistido. Deixe seu like, seu comentário aqui, ó, que é muito, muito importante. Um enorme beijo, fiquem com Deus. E até mais. Assiste agora o resultado da raiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.